Olá, bom dia. Estamos no dia 30 de outubro de 2023. Às 4h15 da manhã, para gravar mais um vídeo na sequência do que estamos fazendo, para comprovar pela história e pela Bíblia que os judeus não possuíam nada na Palestina a não ser 5 quilômetros quadrados. Quem se interesseu por isso, teve um aluno que teve uma briga comigo, porque ele disse que Israel tem direito à Palestina, eu acho que ele está com os olhos vedados, né? O pior cego é aquele que não quer ouvir. Bom, vamos continuar. Esse será o vídeo 8, mostrando a vocês que a terra prometida, na verdade, é Palestina e é prometida Abraão, Isaac e Jacó e seus descendentes. Mas, por isso está acontecendo o conflito no Oriente Médio. Vamos então continuar. Nós estamos dando os antecedentes históricos, para que vocês compreendam o presente. Bota o dedo logo aí no like, dá o like, tá? Nossos vídeos despencaram, só quem está vendo são os nossos inscritos. Os visadores ocasionais não estão vendo, porque são pró-israelenses, mas a minha obrigação é colocar aqui a verdade. A verdade, segundo a Bíblia, estou mostrando a vocês pela Bíblia e pela história. Então, quem não gostar, então, paciência. Vá para outro canal. Vamos começar então. A gratidão pelos inscritos que estão vendo, acompanhando, inclusive visualizando muito mais, mais tempo, por aqueles que estão matriculados no meu curso pessoal. E no Colégio Macaldeus, que ontem teve uma sessão maçônica, a quarta sessão maçônica. Vamos então agradecer aos nossos oito caribus que nos sustentam e começar com um texto que está aqui copiado e eu vou apenas ler. O nome do vídeo é Jamais entrarão no repouso prometido. Este é o 1. Terá continuidade. A promessa da Palestina tem várias versões. A primeira e mais simples está nos livros do Gênesis, 13 de 14 a 18. Vamos ler? Diz-se o Senhor Abraão, 13 de 14 a 18. Podem conferir na Bíblia vocês. Depois que se Ló se apartou dele, Ló seu sobrinho, levanta agora os seus olhos e olha desde o lugar onde estás, para o lado do norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente. Porque toda esta terra que vês, hei de dar a ti e a tua descendência para sempre. Aqui está a promessa. Inegável que a promessa foi feita. Por El Shaddai. O Senhor aqui é Adonai, que seria Javé. Então, já fizeram aqui uma porcaria. E farei a tua descendência como pós-a-terra, de maneira que se alguém puder contar o pós-a-terra, também a tua descendência será contada. Isso não importa. Então, levanta-te, percorre esta terra, no seu cumprimento, na sua largura, porque a ti eu adarei. Abraão, então, mudou as suas tendas, foi e habitou no cavalhal de Mamre, que está junto a Hebron. Onde é que fica Hebron? Vamos mostrar aqui no mapa bíblico. Então, toda a história, então, se passa na cidade de Hebron. Vamos mostrar a vocês onde é que está. No mapa da Palestina, nós vamos mostrar a vocês onde fica Hebron. Então, é aí que Abraão vai se estabelecer. Vamos procurar o mapa. Vamos. Está difícil de encontrar. Está difícil de encontrar. Está difícil. Está difícil. Está aqui. Hebron. Então, tudo se passa aqui, olha. Aqui nós temos Canaã. Aqui nós temos o Negebe. Aqui nós temos o Desército de Sim. Edom, que é a Serra de Esaú. Aqui os Madianitas de Getro, também chamado Arameus. E Hebron, nós vamos encontrar aqui. Aqui, olha. Podem ver. Hebron. Tudo acontece aqui. Hebron. Pantar de novo. Tudo que está acontecendo, está acontecendo em Hebron, que fica em Canaã. Entenderam? A promessa é a partir daqui. Então, vai se estender a Palestina toda. E darei toda essa terra em que pisas. Mas, começa em Hebron. Vamos lá adiante. Já veio Hebron? Vamos, está de novo depois. Vamos continuar a leitura. Abraão mudou suas tendas, foi e habitou no cavalhal de Mambre, que está junto a Hebron, edificou ali um tal senhor. Muito bem. Terminou o capítulo. Duas páginas adiante, Javé, Adonai, o senhor, que é exatamente mentira, porque Abraão não conheceu Adonai. Não conheceu o senhor, não conheceu Javé, foi outro senhor, o Tadonai, que é El Shaddai. Diz qual será exatamente a terra prometida. Está dizendo assim. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência, depois de ti, em suas gerações, por aliança perpétua, para te ser a ti por Deus e a tua descendência depois de ti. Agora vamos lá. Cuidado, hein? Ouçam. E darei a ti e a tua descendência depois de ti, a terra de tuas pregnações, toda a terra de Canaã, em perpétua possessão. Ser-lheis o seu Deus, ele será o meu povo. Gênesis 17, de 7 a 8. Então, Canaã. A promessa aqui, não há dúvida. O que está sendo prometido é a terra de Canaã. Portanto, aqui nós estamos no mapa maior. A promessa é Canaã. Canaã está aqui no mapa grande, então, a terra de Canaã, tua palestina. Aqui está claro. Eu te darei toda a terra de Canaã. Mas começa por Hebron, que é aquele outro mapa. É a renovação da promessa. Nós estamos aqui em Gênesis 17 e 7. Lá foi Gênesis 13, 14 a 18. Aqui, a renovação da promessa, 17 e 7. Então, poucas folhas adiante. Ora, em Gênesis 23, de 1 a 20, está claramente dito o que Abraão possuiu. Agora, vamos ver de fato o que foi que ele comprou. A terra dos pais, a terra que era dos nossos pais, é uma grande mentira. Porque aqui vai ser lido para vocês o que é que os pais tinham. Gênesis, podem conferir, capítulo 23, de 1 a 20. Está claramente dito que Abraão possuiu por compra, na terra de Canaã, o que foi. Depois se levantou Abraão diante de sua morta, depois Sara morreu. Falou-se de Rete, o Eteu, dizendo. Sou peregrino estrangeiro entre vocês. Dá-me como possessão de septura um lugar para que eu enterre minha morta. Respondeu o filho de Rete. Ouve, meu Senhor, príncipe poderoso és no meio de nós. Ele é muito rico. Enterra tua morta na mais escolhida das nossas sepulturas. Nenhum de nós tiver dará sua sepultura para enterrar tua morta. Mas Abraão não queria dado. Queria comprar. Então se levantou Abraão, inclinou-se diante do povo da terra, diante do filho de Rete, e disse. Se é de vossa vontade que eu sepulte a minha morta de diante da minha face, ouvi-me, falai por mim, a Efron, filho de Zoar. Efron não estava presente. Era o dono da terra. Então em Hebron, Canaã, havia um homem chamado Efron, filho de Zoar, que era Eteu. Era ele dono da terra que Abraão queria. Que ele me dê a cova de Machpelah, cova que é uma caverna, que ele tem no fim do seu campo, ou seja, o campo é de 5 quilômetros quadrados, que ele me dê pelo devido preço, ele quer comprar. Então isso ele comprou, isso é verdadeiro. Que ficará em herança de sepulcro para minha família no meio de vós. Ora, Efron habitava no meio dos filhos de Rete, portanto, era um entre os Eteus. Então foi chamado. E respondeu Efron a Abraão. Na presença dos filhos de Rete, de todos os que estavam, entravam pela porta da sua cidade, dizendo. Não, Messenho, ouve. O campo te dou. Também te dou a cova que nele está. Sepultura. Diante dos olhos dos testemunhos, dos filhos do meu povo, te dou. Sepultura ali a tua morta. Abraão se inclinou respeitosamente diante da face do corpo da terra e disse. Efron. Agora estão falando face é face. Mas, se tu estás a favor disso, ouve, peço-te. O preço do campo eu te darei. Receba-o de mim. E ali sepultarei a minha morta. Não quis dado. Respondeu Efron a Abraão, dizendo. Mas, meu senhor, ouve-me. A terra só vale quatrocentos ciclos de prata. É pouquíssimo. O que é isso entre mim e ti? Sepultura ali a tua morta. Abraão, então, deu ouvidos a Efron. Ou seja, no final das contas, Efron oferece, de graça, ele não quer. E ele diz. Dá o preço. E Efron diz. Quatrocentos ciclos de prata. Era uma ninharia. Abraão deu ouvidos a Efron. E Abraão pesou, diante de Efron, a prata de que tinha falado aos ouvidos dos filiéticos. Ou seja, diante de testemunhas. Quatrocentos ciclipatas correntes entre os mercados. Conforme o mercado. Assim, o campo de Efron, quinze quilômetros quadrados, que estava em Macbela, em frente de Mamre, o campo e a caverna que nele estava, e todo o arvoredo e tudo aquilo que ali havia. Tudo que estava no contorno ao redor. E assim, confirmou-se Abraão, em possessão, diante dos olhos dos testemunhas do filho de Hete e deudor, que estava para a porta da terra. E aí, sepultou Abraão, Sarai e sua mulher, na cova do campo de Macbela, em frente do Mamre, que é em Hebron, na terra de Canaã. Já mostrei Hebron. Assim, o campo e a sepultura que nele estava, foram confirmados, Abraão, pelo filho de Hete, como possessão de sepultura. Ele só comprou quinze quilômetros quadrados de terra. Então, está em Gênesis 23, de 3 a 20. Confira na sua Bíblia. Gênesis 23, de 3 a 20. É a única posse dos judeus que estão lá, e hoje são donos de 90% e querem 100% da terra. Hoje estão brigando. Concluímos desse texto, sem nenhuma dúvida, que a terra dos pais, famosa, a terra dos nossos pais, a terra prometida, a terra dos pais, não era dos pais porra nenhuma, porque Abraão só comprou quinze quilômetros quadrados. É que lá era o meu bairro, no máximo. O que foi realmente possuído por compra aos patriarcas, não passou de quinze quilômetros quadrados, nada mais. Isto é confirmado pelo texto que acabamos de ler, no qual Ismael, filho de Abraão com H, e Isaac, voltam para sepultar o pai. Vamos lá. Estes, pois, são os dias dos anos da vida de Abraão. Viveu 175 anos, e Abraão expirou, morrendo em Boa Relice, velho e farto de dias, e foi congregado ao seu povo. E Isaac e Ismael, seus filhos, Isaac com Sarai, Ismael com H, sepultaram na cova de Magpela, no campo de Efron, filho de Zoar, o Eteu, que estava na frente do Mambre. Aqui está claro, era dele, ele sepultou Sarai, agora os dois filhos sepultam ele, não há dúvida. Quinze quilômetros quadrados, é dele. O campo que Abraão compraram ao filho de Ete, ali estava, a Efron precisamente. Sepultado a Abraão, como estava também Sarai, sua mulher. Gênesis 25, de 7 a 10. Confira na Bíblia, viu? Não confira em mim. Gênesis capítulo 25, de 7 a 10. Ismael e Isaac sepultam a Abraão, na gruta de Magpela, onde já estava sepultada Sarai. Não há registro histórico de nenhuma outra compra ou aquisição por nenhum patriarca, nem Isaac, nem Jacob. Então, acabamos de ver que Sara foi sepultado em Gênesis 23, 19 e 20, e que Abraão conseguiu sepultar Sara na caverna do campo Magpela, 23 e 19. Aquele campo, inclusive, se tornou a sepultura oficial da família. Além de Sara, eles foram sepultados também o próprio Abraão, como já vamos de ver. Depois Isaac, depois Rebeca, depois Jacob, depois Elia. Conforme Gênesis 25, 7 a 11. Gênesis 49, 31. Gênesis 50, 13. Vou repetir. Foram sepultados Isaac, Rebeca, Jacob e Elia. Já tinham se sepultado Abraão e Sarai. Então, vejam. Gênesis capítulo 25, versículo 7 a 11. Gênesis 49, versículo 31. Gênesis 50, versículo 13. Sem dúvida, a desforçada de Abraão em adquirir a posse daquela terra em Abraão, é mais um indicativo de que ele pretendia que os seus descendentes comprassem o restante da terra. Isso é o comentarista, tá? É o comentarista que faz. Olha, vou repetir. É evidente, é o comentarista, que Abraão não quis de graça, mas quis pagar em Hebron. A Efron não é parecido. É uma prova de que ele quer, espera, que Isaac compra outro pedaço, Jacob compra outro pedaço, e assim cada um vai comprando, 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 até terem posses da terra. Não é o que acontece. Então, sinto muito meus amigos de Bruxelas, que ficaram com raiva nenhuma em cérebro. Não mandem para mim mais esse material. Eu acho que Israel é o dono legítimo da Palestina. Eu disse que a Palestina é dos palestinos. E eu disse, mas não mandem mais para mim. Enquanto você estiver fazendo essa série, não mandem para mim. São dois alunos que eu tenho, um casal que eu amo muito, moram na Bélgica, em Bruxelas. Então, não mandaria esse vídeo para ele. Foi ontem. Ele disse, não me interessa o que você está dizendo. Não me interessa. Interessa se que hoje é o dono da terra, os realenses estão ali e são os donos. E então, ninguém tem direito de tirá-los dali. Vocês agora tiram ali por você mesmo. Então, Abraão tinha certeza de que Deus haveria cumprir sua conversa com relação à terra prometida. Ora, Deus prometeu Canaã toda. E Abraão comprou um pedaço de terra em Hebron. Então, a terra prometida, em Gênesis 13 e 15, é toda Canaã. Abraão começou por Hebron. Por isso mesmo, estrangeiro na terra, na época em que ele estava, escolheu aceitar sua família na terra, em que Deus entregasse seus descendentes, comprando-a, e não recebendo-o de graça. Pronto, esse é o comentarista. Terminamos a leitura. E vocês agora viram por vocês mesmos. Estamos aos 17 minutos. Lemos o material feito para vocês. Está aqui, em qualquer Bíblia. Eu dei todas as dicas. Mas um amigo meu, disse, muito amigo, que mora em Bruxelas, na Bélgica, disse, não mandem para mim nada que seja contrário à ideia de que Israel é o dono da Palestina. O que vocês acham? Até aqui, estou provando, pelo texto bíblico, que Abraão não comprou mais de 15 quilômetros para dados. É claro, meu bairro. Em Hebron. Tudo acontece em Hebron. Hebron é um pedacinho. É um pedacinho pequenininho. De canal. Então, aqui está Hebron. Vou mostrar mais uma vez. Tem tempo. Estamos aos 15 minutos, 18 minutos. Então, aqui está. Egito. Monte Sinai. Deserto de Sin. Madianitas. Ou Arameus. Edomitas. Descendente de Esaú. Moabitas. Estrangeiros que estavam na terra. Vão lutar com Josué. Galahade. Muito importante. O nome inclui bonito. O cavaleiro Galahade é a presa de Arthur. Canaã. Essa é a terra prometida. Canaã. Do norte. Chega até a fronteira com o Líbano. Cirofenícia. E do sul. Chega até o deserto de Sin. Então, do deserto de Sin. Isso aqui. Onde começa. É. Arábia. Então, o limite faz limite com a Arábia. Então, até a pointe de Abaão faz limite com a Arábia. E vai. O norte é limite com a Líbia, a Síria e o Fenício. E o sul é limite com a Arábia. E a Arábia aqui já é essa terra que são os Madianitas ou os Arameus. Então, e onde é que Abaão vai começar a compra? Ele quer Canaã toda. Toda. É muito grande. Mas ele só compra uma gruta com 15 quilômetros de terra em volta em Hebron. Está aqui, olha. É nada perto da terra toda. Vejam a extensão toda. Então, só pertence a Israel essa parte da terra. Hoje, a Arábia é um 90%. Tomado por guerras, por guerrilhas, por milícias e de modo indecente, imoral e maldoso. Com falsidade, mentiras e guerras. Não posso deixar de dizer isso. Pronto. Terminamos nosso vídeo. Aos 20 minutos. Então, agora, quem não gostar, paciente. O fato é que eu estou mostrando a verdade. Estou mostrando a vocês que só 15 quilômetros de terra. Hoje, Israel é dono de 90% da Palestina. E o meu amigo ficou com raiva de mim e disse, não manda mais para mim esse vídeo. Eu não quero saber o que eu vou ver no passado. Quero saber agora. A partir de menos 45, Israel foi dono da Palestina, conquistou e agora é dele. Não é mais Palestina. Agora se chama Estado Sionista de Israel. Bom, vocês irem ali. Vocês é quem sabe. O julgamento é seu. Então, esse foi o vídeo 1. Vamos continuar no próximo. Voltamos muito. Estamos nos Josué. Voltamos para Abraão. Abraão. Para mostrar a vocês que não havia a tal da terra prometida. É fake. É falso. Abraão só tinha uma caverna na Guta de Macbela em Abraão. Nada mais. 15 quilômetros de quadrado de terra. Pronto. Então, vai ter o 2. Mas vocês vão tirar ali. Esse é o único pedaço de terra. Isaac não vai comprar nada. Jacó não vai comprar nada. Nem as 12 tribos. Ninguém vai comprar nada. Davi vai conquistar uma grande porção de terra. Josué vai conquistar uma grande porção de terra. Pela guerra. Então, não é dado. É tomado. Tomado pela força, pela espada, pela violência. Javé disse, darei. Aqui deu, sim. Abraão comprou. Legitimamente é dele. 15 quilômetros de quadrado. Agora, Josué vai fazer com Moisés. Moisés toma a terra de Amaliquitas. Mata todo mundo. Josué vai tomar o resto da terra. Vamos voltar para lá. Já demos antes. Vamos voltar rapidamente. E, finalmente, Davi conquista Judá. Mas logo depois perde. Conquista Judá no ano 1000. E no ano 800, perde tudo. Ou seja, só 300 anos. Israel só tem a Palestina, o nome de Canaã inicialmente, depois com o nome de Reino de Judá, quando Davi conquista, no ano 1000. E só consegue mantê-lo por 300 anos. Depois perde de novo. Até o próximo vídeo. Verão segundo. Esse foi o primeiro.